Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como instalar os drivers da sua impressora lá no seu computador. Então, vamos lá para o computador. Então aqui no computador eu vou localizar aqui dispositivos de impressoras. Eu já tenho ele aqui no computador, na área de trabalho. E veja que eu estou instalando essa impressora aqui, a L14150. E ela está dizendo que tem aqui, necessita solução de problemas, drivers indisponíveis, beleza. Você vem aqui no botão direito, preferências de impressão. E você vai ver que ela não tem quase nada aqui de informações para eu poder mudar. Então, por que ela está assim? Porque ela não está com os drivers da impressora. Eu apenas conectei a impressora no computador. E ele não instalou todos os drivers. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, remove lá o cabo da sua impressora. Ela já saiu. Você vai remover aqui a impressora. Já não está mais aqui, beleza. Nós vamos abrir uma página aí da internet. E vamos digitar no Google aqui. Download drivers Epson L14150. Beleza. Aqui, você já vai me puxar. Geralmente, puxa o primeiro site da Epson, né? Olha lá. Já puxou aqui, ó. Beleza. Vai começar a carregar aqui os downloads. Vamos aguardar. Aqui, ele já puxou o sistema operacional. Vejo que irá para você selecionar aqui qual o seu sistema operacional. Ele me dá um download recomendado aqui, que é para instalar os drivers. Que ele baixa só um arquivo pequeno e depois ele baixa todos os drivers. Você pode baixar esse daqui. Só que eu gosto sempre de vir aqui direto nos drivers, ó. E aqui, ele me dá os drivers da impressora e os drivers do scanner. Eu gosto de baixar ele separado. Vejo que os arquivos são maiores. Porém, ele não vai criar atualização do firmware, né? Então, eu vou baixar aqui, ó. Os drivers da impressora e os drivers do scanner. Vai começar a instalação. Ó, ele pergunta aqui para selecionar a impressora. Ele vai definir a impressora como padrão e atualizar o software automaticamente. Eu desmarco essa opção para ela não ficar atualizando, porque às vezes para de funcionar alguma coisa, né? Então, vou dar um OK. Nesse caso de impressora com tanque de tinta, sem problema, às vezes, de atualizar o firmware. Porém, já tive vários relatos aí do pessoal que teve problemas, né? Mas aquelas impressoras que são com o book adaptado, você não atualiza o firmware, porque senão ele para de funcionar, né? Você vai selecionar aqui o idioma. Dá um OK. Aceitar os termos. Licença. Então, vai começar a instalação aqui. Ele pergunta se a conexão quer fazer cabo de rede e tal, Wi-Fi, dependendo como for. Eu vou colocar que a minha vai ser por USB e ele pede para eu conectar o cabo USB. Nesse momento, você conecta, vê se está conectando certinho aí. Às vezes, o pessoal conecta o cabo USB no plugue da rede e daí não funciona. Então, dá uma olhada nisso aí. Já aconteceu várias vezes aí com o pessoal. Aqui ele já detectou, está instalando, né? Então, ele já me dá aqui, ó. A instalação do drive da impressora foi bem sucedida, OK. Vamos esperar ele instalar aqui. Essa impressora, ela tem fax, então ela vai aparecer duas impressoras ou uma impressora com duas opções. Vamos aguardar. Então, aqui ela terminou a instalação. Veja que ainda ela está dando o drive disponível. Por quê? Porque ela não instalou os drives de scanner ainda. Vou clicar com o botão direito, preferências de impressão. Veja que aqui na parte de impressão, já está 100%. Por exemplo, aparece aqui, ó, muito mais opções, né? Tamanho de papel, origem de papel, qualidade, aqui no mais opções para você mexer aqui nas cores, espelhar a imagem e também a guia de manutenção, né? Então, aqui ela fica com todas as informações aí para você poder mexer, né? Então, isso é o driver de impressão. Agora, a gente ainda tem que instalar o drive de scanner. Só que veja a sacanagem. Aqui no site da Epson, ó, estou tentando baixar os drives de scanner e não está indo. Eu clico no botão, ele identifica que tem um arquivo, mas não baixa nada, né? Vamos ver se mudando aqui, pegando do outro Windows, né? Às vezes não diferencia ali, ó, o drive de scanner, né? Ele pega o mesmo, o por 10, o por 8 e tal. Vamos ver se aqui ele vai aceitar baixar. Ó, não foi. Tem alguma coisa corrompida nesse drive de scanner, né? Então, vou ser obrigado a baixar esses drivers recomendados aqui. O download recomendado deles, né? Vou baixar aqui. Vou executar. Essa é uma outra opção de você baixar os drivers, né? Contém instalador da Epson L450, ok. Ela vai baixar aqui, ó. E vamos ver se ele vai baixar o do scanner já, né? Já deixar tudo certinho. A princípio é para instalar certinho o scanner. Nossa. Aceitar. Ó, está fazendo a verificação. Aqui ele pergunta, ó. Os drives e o tiro de trás da Epson, beleza? Aqui ele tem um digitalize da Epson. Um Epson foto, tá? O link do manual. Eu desmarco porque eu não quero utilizar. Aquele pergunta se quer permitir que o file do Windows desbloqueie os utilitários da Epson, beleza? Instalar. Ó, ele pergunta se eu quero participar de uma pesquisa. Eu não quero. Verificando atualizações do software, hein? Aqui ele vai buscar, pessoal. Ó, aqui ele está baixando agora, ó. O Epson Scan. Mas lá pelo site ele não quis baixar, né? Então, às vezes acontece isso. O pessoal não consegue baixar. Bacana que aconteceu aqui nesse vídeo. Que dá para vocês verem aí certinho, né? E ele baixa por essa outra opção, né? Se mesmo assim, pessoal, se vocês não conseguirem baixar, vocês podem entrar ali no fonosulink.com.br E ao tempo, com o tempo, a gente vai colocando vários drivers de impressão, né? Então, tanto da Epson, da HP, da Canon. Ó, vou colocar aqui, ó. Drivers Epson. E você vê que eu tenho um moto, ó. É da SF-170. Tem vários, ó. T3170, 7610. Então, de vários modelos, né? XP-411, 3720. A gente vai colocando ali no nosso site, porque às vezes dá esses bugs mesmo. Então, você tenta baixar aí no site da Epson e não consegue, né? Vamos aguardar ela agora fazer a instalação aqui, né? Aqui ele já apareceu, ó. O perfil de rede atual do seu computador, prevendo que o dispositivo seja compartilhado, beleza? Pronto, eu quero compartilhar dispositivo. Se você quiser, beleza. Se não, não. Eu não vou compartilhar aqui. Aqui ele diz para ligar a impressora, né? Beleza, ó. Aqui ele fala sobre a inicialização da máquina, né? Já foi inicializada. Então, beleza. Posso dar um próximo. Então, você vê que esse tipo de instalação que ele me dá aqui de opção, né? Que é esse download recomendado. Ele é uma instalação do começo ao fim, né? Quando você baixa ali os drivers, está com a máquina nova e tal, né? Eu costumo usar esse outro aqui, porque eu só instalo os drivers ali, o básico para usar o equipamento, né? Ó, aqui ele pediu aqui a conexão que eu quero fazer. Vai ser USB. Já identificou. Ó, até ele falar para imprimir a página de testes. Eu não vou imprimir aqui agora. Pergunte se eu quero configurar o fax. Isso eu vou colocar aqui não. Veja, aqui que é um ponto importante. Ele está procurando atualizações do firmware, ó. Aqui ele já disse que a impressora está com o firmware mais recente. Então, é mais um dos motivos que eu gosto de baixar os outros drivers lá, né? Para que o pessoal não atualize o firmware e acabe se ferrando aí, né? Com algumas instalações. Ó, aqui ele pede para registrar. Vou cancelar aqui o registro. Sair do registro. Beleza. Então, terminou aqui a configuração de instalação dos drivers, né? Vamos ver se agora ele ficou certinho aqui a instalação, ó. Veja que não ficou nenhum alerta. Está aqui. Tudo instalado certinho, ó. Aqui a parte do scanner, a parte da impressão. Então, está pronto. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o procedimento que vocês consigam fazer. Esse é o vídeo aí que é atualizado para vocês. Eu já fiz outros vídeos falando sobre a instalação dos drivers. E esse é o de 2021. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.